Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar o meu material escolar de 2021. Eu estou indo para o terceiro ano do ensino médio, infelizmente ainda é pelo IAD, não vai ser presencial, mas eu comprei algumas coisinhas e outras eu vou usar de 2020. E eu também gravei comprando o meu material, mostrei algumas selinhas lá na papelaria, na verdade foi na Americanas, então o vídeo está bem legal, espero muito que vocês gostem. Mas antes do vídeo começar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e também me seguir lá no meu Instagram, que é arrobaana.vianac, e eu vou deixar aqui com o link na descrição do vídeo. Então bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu já separei todas as minhas coisas, porém eu preciso de um caderno que é o de redação e ele tem que ser 96 folhas, e eu não estou achando do que eu quero. Porque eu, tipo assim, tenho esses cool e office basics, né, que tipo, são os mais comunzinhos. E eu queria do office, porque a folha é bem melhor, mas eu não estou achando. E também aqui não tem um marcador pastel da Faber Castell, que estava na minha lista. Então talvez eu vou ter aqui em outro lugar também para comprar, porque só tem esses marcadores um pouco mais escuros, sabe, tipo neon. Como eu falei, tem muito material que eu vou reutilizar dos outros anos, então eu vou começar com algumas coisas que já estão embaladas. Tipo, essa caneta daqui, primeira coisa para mostrar, é essa caneta da Bic, ela tem 10 unidades. E as minhas canetas já estavam todas acabando, então eu comprei esse com um vestido que tem várias cores. E eu gosto muito das canetas da Bic, principalmente aquelas originais, mais azulzinhas. Mas a que eu mais gosto é a rosa, ela é perfeita. Também comprei esse lápis aqui da Faber Castell, vieram 6, e uma é um pouquinho mais diferente, sabe. Eu não uso lapiseira, eu já usei, acho que fui no sétimo ano, mas eu tenho preferência com lápis, acho que é melhor de eu escrever. Então além desses lápis aqui, eu também comprei uma outra coisa, que são essas borrachinhas aqui, olha. Elas vieram 6 também, então deu certinho 6 com 6, de deixar na pontinha do lápis, sabe. Eu nunca tive isso, mas eu quis ter porque eu gosto muito de lápis, como eu falei. E essas borrachinhas, eu acho elas muito úteis, pelo que eu vejo, né. Para você colocar na pontinha e fazer exercício. Quando você está fazendo exercício, ou então escrevendo algum texto, só você virar e apagar, tipo, coisinha rápida. Porque eu sempre perco a minha borracha. Então esses foram os conjuntinhos que eu comprei. Outra coisa que eu comprei foi esse corretivo de fita. Geralmente eu compro de caneta. Na verdade eu tinha o de caneta, mas eu resolvi comprar o de fita esse ano, porque eu acho mais prático. E também fica mais bonitinho, né, no caderno. É porque é o meu preferido de fita. Inclusive além daquelas canetas que eu falei que eu comprei o conjunto, eu também tenho esse patinho aqui, que ele tem várias canetas. Inclusive eu comprei um monte preta para o Enem, dessas aqui. Que tem que ser essa caneta preta de tubo transparente. Eu também tenho essa caneta aqui de cacto, que ela é muito boa para fazer título. Ela é fininha, sabe? Então quando eu escrevo com letra palito, que não é uma forte, mas eu gosto de escrever com ela. E de caneta azul, a minha preferida é com certeza essa daqui da Bic, com esse tubinho laranja. Ela é fininha, ela é ótima. E quando eu preciso de uma mais grossinha, eu uso essa daqui da Faber-Castell. E os meus marca-textos, eu uso esses daqui. Eu tenho outros também, mas 10 tabilos são esses daqui. E tem 3 pastéis e 2 neons. Eles não são novinhos, eu tenho ele desde 2019 e eu usei no meu 2020. E também vou usar aqui agora no meu 2021. Esses dois eu comprei agora em 2021. Eles são da Pilot. E eles são desses marcadores de texto que apagam. Eu achei muito legal, genial essa ideia. Porque eles usam essa canetinha aqui e apagam. Eu já tive caneta que apaga, mas não marcador. E realmente funciona muito bom. E a tinta dele também é muito boa. E eu escolhi esses dois, que eles são pastéis. E meus últimos dois marcadores são esses daqui da CIS. É um azul e o outro amarelo. Esse aqui eu uso desde 2019, mas esse daqui ele é novinho. Eu comprei ele esse ano. E eu não tinha de marcador de texto amarelo pastel. Eu só tinha daquele neon. Próxima coisa que eu vim mostrar é o meu estojo. Eu uso esse daqui. Ele é um tamanho ótimo pra mim. Eu gosto muito. E ele é da Farm. E ele cabe bastante a coisa até. Aqui eu tô deixando meus marcadores de texto. Ele é do estilo que eu gosto. Tipo, pequenininho, bonitinho. E esse estojo aqui que eu tenho. Ele tá até sujinho. Porque eu uso ele desde 2017. Na verdade eu uso ele mais pra guardar... É... Tesoura. Grampeador. Coisinha de grampo. Calculadora. E alguns postinhos. E eu tenho uma caneta só da Estabilo. Ela é roxa. E eu tenho essas canetas aqui. Na verdade elas são umas canetinhas. E eu tenho ela já faz muitos anos. E elas funcionam muito bem. Ela é da Farm Castel. Do que tiver e vem. E eu gosto muito de usar elas pra fazer resumo, flashcards. Enfim. Elas são muito úteis. E agora a parte da minha mochila com os meus cadernos. Eu já achei ele guardado. Só que o meu ensino nesse ano não vai ser presencial por enquanto. Então eu só guardei ali pra fixar a mochila mesmo. Mas eu vou mostrar direitinho essa mochila. Ela é pretinha. E tem essa pontinha aqui que ela é holográfica. Só o zíper dela mesmo que ele é roxo. E eu deixo alguns chaveirinhos aqui. O primeiro caderno que eu vou mostrar. Ele é assim. Ele é todo rosinha. E eu gosto muito desse caderno por causa da folha principalmente. É só dessas que não gostam de nada na folha. Sabe? Eu gosto assim lisinho mesmo. E eu vou usar ele pro meu cursinho. Eu tô no terceiro ano, né? E eu não sei se vai ser tipo... Resumo muito as matérias. Eu vou colocar tudo aqui nesse caderno. E esse daqui que vai ser da minha escola. Tipo, eu só vou usar um caderno mesmo. Porque eu vi como foi em 2020. Eu só usei um caderno. E mesmo assim sobraram algumas folhas. Então acho que uma é o suficiente. Eu só vou dividir as matérias. E o último caderno é esse daqui. Que eu vou usar ele só pra redação. Então todas as minhas redações, os rascunhos, eu vou fazer nesse caderninho aqui. Ele é menorzinho. Ele é de 96 folhas. Então é mais que o suficiente pra só redação. Eu comprei essa jindinha aqui. Que eu achei ela a coisa mais lindinha. Eu estava até na dúvida entre uma ou outra da mesma coleção. Mas eu acabei escolhendo essa daqui. E ela tá escrito, rei, seja a luz. Tá escrito rei, be the light. Então eu gostei muito dessas cores. Tudo muito lindo. E aqui por dentro ela é assim. Ela tem esse negocinho aqui de colocar. E também tem alguns adesivos. E algumas coisinhas assim de marcar tipo um pleno. As folhas mesmo delas são todas assim. Que não tem muita coisa. Não tem data. E eu prefiro que não tenha data. Porque eu comprei uma agenda em 2020. Eu usei ela toda. Inclusive isso daqui vai ser só pra matérias como o Enem. Então vai ser só pro Enem. Tudo que eu anotar nela. E essa daqui vai ser só pra minha escola. Porque eu já até usei ela, olha só. Porque eu vou usar o método de quadradinhos. Da Luna Carolina. Que é ela que fala mais desse método, né. O método é tipo isso daqui. Que eu controlo os meus deveres. Então eu vou terminando o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo de meu material escolar de 2021. E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Que eu vou fazer organizando meu estojo. Eu vou fazer muitos vlogs esse ano. Então não se esquece de se inscrever. De deixar o like. E também me seguir lá no meu Instagram. Que é esse daqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo.